Quando Passas dos Limites Meu amor, tem cuidadinho, eu vou-te dizer Que não quero ser mais uma de muitas mulheres Ai, eu gosto de carinho e muita paixão Faz-me tudo com jeitinho, que eu não digo não Gosto de homens carinhosos e lindos também Mas para ficares ao meu lado, tu porta-te bem Se me deres muitos beijinhos sem me apertar Tu vais ver meu amorzinho, que eu vou gostar Quando Passas dos Limites, eu digo stop Ai amor, quando te esticas, eu digo stop Quando vejo o teu glamour, eu digo stop Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor Ai, é top Meu amor, tem cuidadinho, eu vou-te dizer Que não quero ser mais uma de muitas mulheres Ai, eu gosto de carinho e muita paixão Faz-me tudo com jeitinho, que eu não digo não Gosto de homens carinhosos e lindos também Mas para ficares ao meu lado, tu porta-te bem Se me deres muitos beijinhos sem me apertar Tu vais ver meu amorzinho, que eu vou gostar Quando Passas dos Limites, eu digo stop Ai amor, quando te esticas, eu digo stop Quando vejo o teu glamour, eu digo stop Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor Ai, é top Quando Passas dos Limites, eu digo stop Ai amor, quando te esticas, eu digo stop Quando vejo o teu glamour, eu digo stop Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor Ai, é top Quando Passas dos Limites, eu digo stop Ai amor, quando te esticas, eu digo stop Quando vejo o teu glamour, eu digo stop Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor Ai, é top Mas se for com muito amor, ai, é top Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há Não há homem que não queira casar com uma princesa Não há, não há, não há, não há Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há mulher mais formosa, mais bonita e airosa Que a mulher de Portugal Tem no seu olhar um jeito tão meio e tão perfeito Que nos faz apaixonar Tem nos lábios um sorriso No andar o que é preciso para um homem conquistar Quando ama com loucura Quer amor e dá ternura A mulher de Portugal Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há Não há homem que não queira casar com uma princesa Não há, não há, não há, não há Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há mulher mais formosa, mais bonita e airosa Que a mulher de Portugal Tem no seu olhar um jeito tão meio e tão perfeito Que nos faz apaixonar Tem nos lábios um sorriso No andar o que é preciso para um homem conquistar Quando ama com loucura Quer amor e dá ternura A mulher de Portugal Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há Não há homem que não queira casar com uma princesa Não há, não há, não há, não há Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há homem que não queira casar com uma princesa Não há, não há, não há, podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza Não há, não há, não há, não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa Vou-te mandar uma foto, meu amor, para matar essas saudades Vais ver que é tão bom Tenho saudades de estar contigo, de te abraçar, sentir a tua fé Recordo todos os nossos momentos e mesmo longe eu sou fiel Sei que também sentes a minha falta, mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato, para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Tenho saudades de estar contigo, de te abraçar, sentir a tua fé Recordo todos os nossos momentos e mesmo longe eu sou fiel Sei que também sentes a minha falta, mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato, para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto, para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Não há nada que chegue a uma boa foto Seja de manhã, à tarde ou à noite Tu queres ver fotos Vejam só a minha ideia Tenho andado a pensar Numa coisa engraçada Ainda vai dar que falar Tenho uma teoria Do buraco vou falar De um buraco nós viemos No outro vamos acabar Todos nascemos de um buraco Todos comemos pelo buraco Os homens adoram o buraco E quando morrerem vão para o buraco Todos nascemos de um buraco Todos comemos pelo buraco Os homens adoram o buraco Os homens adoram o buraco E quando morrerem vão para o buraco Um buraco pode ser Pequenino e apertado Mas se tiver muito uso Mas se tiver muito uso Pode ficar estragado Tenho uma teoria Do buraco Do buraco vou falar Do buraco vou falar De um buraco nós viemos Todos comemos pelo buraco Todos comemos pelo buraco Os homens adoram o buraco E quando morrerem vão para o buraco Todos nascemos de um buraco Todos comemos pelo buraco Todos comemos pelo buraco Os homens adoram o buraco E quando morrerem vão para o buraco Todos nascemos de um buraco Todos comemos pelo buraco Os homens adoram o buraco E quando morrerem vão para o buraco Se inscreva no canal No outro dia fui ao talho e descobri a rabadilha Uma carne muito terra, saborosa, uma maravilha Levei de porco, levei de vaca, para o meu amor provar Caprichei até mais não, para ele se deliciar Disse-me que tinha provado, muito antes de casar Mas agora que provou a minha, com a rabadilha passa o dia a sonhar Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Para o meu amor sempre cozinhei E gosto de inovar Eu nunca digo não a nada, gosto de o ver, delirar Levei de porco, levei de vaca, para o meu amor provar Caprichei até mais não, para ele se deliciar Disse-me que tinha provado, muito antes de casar Mas agora que provou a minha, com a rabadilha passou o dia a sonhar Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Ele é louco por rabadilha Eu é que já não aguento, eu quero a todo momento a minha rabadilha Encontrei o meu amor, já sou feliz Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz Encontrei o meu amor, já sou feliz Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país Encontrei o meu amor, no meu país Encontrei o meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz 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 Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país No meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país No meu país O quanto sofri Mas vim a saber Que era para ti Que queria viver Sim, viver Encontrei o meu amor, já sou feliz Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país No meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz Já sou feliz Encontrei o meu amor, no meu país No meu país No meu país Encontrei o meu amor, já sou feliz Encontrei o meu amor, já sou feliz Encontrei o meu amor, já sou feliz Eu quero mais uma noite Para estar contigo Eu quero ter-te de novo Para te abraçar Vamos matar o meu amor, já sou feliz Vamos matar o desejo Vamos voltar a viver Vamos voltar a viver os momentos de amor O que tudo aconteceu O que tudo aconteceu Eu quero mais uma noite Eu quero mais uma noite Para estar contigo Eu quero ter-te de novo Para te abraçar Vamos matar o meu amor, já sou feliz Vamos matar o desejo Da nossa ilusão Vamos dividir os beijos Da nossa paixão Não adianta mentir Do que tu e eu sentimos Vamos viver outra vez Vamos viver outra vez Tudo o que vivemos Vamos voltar a viver os momentos de amor O que tudo aconteceu Foi bom para nós dois Nada nos vai separar Do que a vida nos deu Não podemos esquecer Nossa noite de novo Vamos voltar a viver os momentos de amor O que tudo aconteceu O que tudo aconteceu Foi bom para nós dois Nada nos vai separar Do que a vida nos deu Não podemos esquecer Nossa noite de amor Não podemos esquecer Nossa noite de amor Bate, 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 oh coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais roubados Quanto mais roubados Quanto mais gosto de ti O rapaz quando é solteiro E gosta da namorada Não lhe pode bater muito Não lhe pode bater muito Antes dela estar casada E quando ele está casada E quando ele quer bater Quanto mais ouvindo Bate, 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 bate Gosta do namorado Não lhe pode bater muito Não lhe pode bater muito Que ele pode estar cansado E quando ela quer bater Ele diz-lhe com carinho Olha que nos podem ver Olha que nos podem ver Que envergonha um bocadinho Mas depois do casamento Tens que dar e receber Vai ser a todo momento Vai ser a todo momento Que eu vou andar a bater Bate, 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 bate Oh coração Bate com beijinhos E com a palma da mão Bate, bate, bate Eu ainda nada senti Quanto mais me bates Quanto mais gosto de sentir Bate, 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 bate Oh coração Bate com beijinhos E com a palma da mão Bate, bate, bate Eu ainda nada senti Quanto mais me bates Quanto mais gosto de sentir Bate, bate, bate Bate, bate, bate Oh coração Bate com beijinhos E com a palma da mão Bate, bate, bate Eu ainda nada senti Quanto mais me bates Quanto mais gosto de sentir Bate, bate, bate Bate, bate, bate Oh coração Bate com beijinhos E com a palma da mão Bate, bate, bate Eu ainda nada senti Quanto mais ou mais E afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Dão-nos tudo, tudo, tudo Com toda a dedicação E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto À maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem À noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Nunca nunca as deixar sós E consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas sintam Que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto À maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha Brincadeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço Ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto A sua maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem À noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram um chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Se alguma mulher Quer deixar de fumar Tenho nova receita Tem que se esforçar Agora inventei Um novo chupa-chupa Deixei o tabaco É feito de fruta Já muita mulher O experimentou Qualquer uma delas Qualquer uma delas O tabaco largou Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram o meu chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram o meu chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Mas que rica ideia Eu havia de ter Agora já posso Os chupas vender Até na carteira Elas vão poupar Deixem de fumar Comecem a chupar Já muita mulher O experimentou Qualquer uma delas O tabaco largou Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram o meu chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram o meu chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Elas só querem um chupa-chupa Seja de banana Ou de outra fruta Elas adoram o meu chupa-chupa Dizem é tão bom Que pega no palco e chupa Zumba, 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 zumba Vamos para o Arraial, nas festas de verão Só para curtir, nos divertir Vou arranjar um bar, para poder bailar Faz como eu, vais conseguir Tudo o que elas querem é dançar com ti Seja que zumba ou zumba, elas são um perigo Zumba, zumba nela, zumba sem parar Zumba toda noite que ela vai gostar Zumba, zumba nela, zumba para mexer Zumba toda noite até amanhecer Zumba, zumba nela, zumba sem parar Zumba toda noite que ela vai gostar Zumba, zumba nela, zumba para mexer Zumba toda noite até amanhecer Zumba, 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 z Tudo o que elas querem é dançar contigo Seja que zumba ou zumba, elas são um perigo Zumba, zumba nela, zumba sem parar Zumba toda noite que ela vai gostar Zumba, zumba nela, zumba para mexer Zumba toda noite até amanhecer Zumba, zumba nela, zumba sem parar Zumba toda noite que ela vai gostar Zumba, zumba nela, zumba para mexer Zumba toda noite até amanhecer Que zumba! Pensa, pensa Zumba, zumba nela, zumba para mexer Braço direito para cima e braço esquerdo no ar E agora quero ver toda a gente a dar a dar Zumba, zumba, zumba nela, zumba, zumba sem parar E agora quero ver toda a gente a gritar Zumba, zumba nela, zumba sem parar Zumba toda noite que ela vai gostar Zumba, zumba, zumba nela, zumba para mexer Zumba toda noite até amanhecer Gabriel! Gabriel! Esta será a noite mais linda do mundo Teu corpo todo de beijos vou cobrir Esta será a noite mais feliz para mim Meu bem, eu contigo em meus braços Eu irei dormir Eu quero viver uma noite Só para nós dois Confesso, não vou deixar nada Para fazer depois Prometo-te é dar meu carinho E em troca sentir teu calor Porque esta noite Será a nossa noite de amor Faz tempo que venho esperando Por esse momento Enfim chegou a nossa hora De amar e viver Fica esta noite comigo Que será só minha Prender-te em meus braços És minha rainha Vamos nos amar até ao amanhecer Esta será a noite mais linda do mundo Teu corpo todo de beijos vou cobrir Esta será a noite mais feliz para mim Meu bem, eu contigo em meus braços Eu irei dormir Faz tempo que venho esperando Por esse momento Enfim chegou a nossa hora De amar e viver Fica esta noite comigo Que será só minha Prender-te em meus braços És minha rainha Vamos nos amar até ao amanhecer Esta será a noite mais linda do mundo Esta será a noite mais linda do mundo Teu corpo todo de beijos vou cobrir Esta será a noite mais feliz para mim Meu bem, eu contigo em meus braços Meu bem, eu contigo em meus braços Eu irei dormir Esta será a noite mais feliz para mim Esta será a noite mais linda do mundo Esta será a noite mais linda do mundo Esta será a noite mais linda do mundo Meu bem, eu contigo em meus braços Meu bem, eu contigo em meus braços Eu irei dormir Amigo, não posso negar Que sinto ciúme por essa mulher Por ela ainda sinto saudade Não minto, é verdade Não a quero perder Eu quero esquecer Não consigo No meu coração Já não tenho paz Por isso eu vou caminhando Pensando na falta Que ela me faz Hoje não sou mais o mesmo E por ela choro Esta tristeza que eu vivo Confesso não quero Ela será para mim Um amor sem fim Que eu não quero perder Por isso não posso Viver sem essa mulher Não posso viver assim Nem perder o teu amor Quero-te dizer Que eu Te amo, te quero, te adoro Amigo, não posso negar Que sinto ciúme por essa mulher Por ela ainda sinto saudade Por ela ainda sinto saudade Não minto, é verdade Não a quero perder Eu quero esquecer Não consigo No meu coração Já não tenho paz Por isso não tenho paz Por isso eu vou caminhando Pensando na falta Que ela me faz Hoje não sou mais o mesmo E por ela choro Esta tristeza que eu vivo Confesso não quero Ela será para mim Ela será para mim Um amor sem fim Que eu não quero perder Por isso não posso Viver sem essa mulher Não posso viver assim Nem perder o teu amor Quero-te dizer Que eu Te amo, te quero, te adoro Ela será para mim Um amor sem fim Que eu não quero perder Por isso não posso Viver sem essa mulher Não posso viver assim Nem perder o teu amor Quero-te dizer Que eu Te amo, te quero, te adoro Vou dançar Até cair Eu quero ter a noite toda Para estar contigo Vou dançar Eu vou curtir Eu quero que tu vejas Que sou mais que um amigo Até madrugada Bem coladinho a ti Vamos pegar o fogo ao coração Ninguém me vai parar Agarradinho a ti Ninguém segura mais esta paixão Oi, oi, oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Oi, oi, oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Vou dançar Vou dançar Até cair Eu quero ter a noite toda Para estar contigo Vou dançar Eu vou curtir Eu quero que tu vejas Que sou mais que um amigo Até madrugado Vem coladinho a ti Vamos pegar o fogo ao coração Ninguém me vai parar Agarradinho a ti Ninguém segura mais esta paixão Oi, oi, oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Oi, oi, oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Oi, 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 oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Oi, oi, oi Dança bem perto de mim Ai, ai, ai Não tem nada que enganar Oi, oi, oi Vem dançar juntinho a mim Ai, ai, ai Anda que eu vou te ensinar Eu, oi, 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 oi Eu, oi, 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 oi Vem dançar comigo Vem dançar comigo Na festa a banda já está a tocar Traz duas amigas Para todos juntos podermos bailar E vai acima E vai abaixo Vou na cintura e curto este som Vira para a esquerda E para a direita Quero alegria pois dançar é bom Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Vem dançar comigo A nossa música está a tocar Traz alguém contigo E todos juntos iremos bailar E vai acima e vai abaixo Vou na cintura e curto este som Vira para a esquerda E para a direita Quero alegria pois dançar é bom Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo Com os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo, com os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo, com os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Eu quero os braços no ar Vai acima e vai abaixo, com os braços no ar Eu vivo, minha gente, que tem todas as mãos a vida Eu sei que não sou o homem que ela quer amar Eu tenho que aceitar que chegou o fim Vai tanto saber que tu estás agora em meu lugar Mas eu só desejo que ela seja feliz Eu peço-te por favor, que jures pelo Senhor Que sempre a vais amar e fazer feliz Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Eu sei que não sou o homem que ela quer beijar Eu tenho que aceitar que tudo acabou Vai tanto saber que eu não a posso mais amar Recordo os momentos que tivemos os dois Eu peço-te por favor, que jures pelo Senhor Que sempre a vais amar e fazer feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Cuida bem dela Cuida bem dela Eu sei bem que tu estás nos braços dela Só te peço que jamais fiques sozinha Porque ela é o amor da minha vida Cuida bem dela Eu já sei que tu agora estás com ela Só te peço que não a faças sofrer E que a amas como um dia eu amar Um dia foi pra loja e deixai Ficar para trás até meu lar Deixei meus pais, meus irmãos, os meus amigos Deixei ficar o meu amor a chorar Longe e sozinho sofrendo eu chorei Posso sentir que a saudade me apertava Recordando os meus tempos antigos E as velhas ruas que eu brincava Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país, eu vou voltar para ser feliz Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país, eu vou voltar para ser feliz Em agosto fui ver o meu país Porque dele eu estava tão distante Para matar as velhas saudades Mas ainda sou imigrante Mas o mês passou-se depressa Que talvez eu volte no Natal Mas um dia eu volto para ficar Em ti ao meu Portugal Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país, eu vou voltar para ser feliz Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país, eu vou voltar para ser feliz Em agosto fui ver o meu país Porque dele eu estava tão distante Para matar as velhas saudades Mas ainda sou imigrante Mas o mês passou-se depressa Que talvez eu volte no Natal Que talvez eu volte no Natal Porque te quero, porque te amo Porque te amo, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Mas minha verdade é a paixão Que me faz renascer Vem amor Não fugas mais de mim Fica comigo aqui Que não me esqueça Não fugas mais de mim Preciso te dizer Preciso te dizer Que te amo a valer Vem amor Vem amor És mais que ternura És minha verdade És a paixão que me faz renascer Vem amor Não fugas mais de mim Não fugas mais de mim Eu quero te sentir Pois meu amor é verdadeiro Preciso te falar Que te amo mais e mais E se me entrego é por inteiro Vamos sonhar Vamos vibrar Esquecer o mundo em nossa cama Vem me abraçar Vem me beijar Porque também sei que me amas És mais que ternura És mais que amizade Tua paixão me ensina a viver És mais que ternura És minha verdade És a paixão que me faz renascer Vem amor És mais que ternura És mais que amizade Tua paixão me ensina a viver És mais que ternura És minha verdade És a paixão que me faz renascer És mais que ternura És mais que amizade Tua paixão me ensina a viver És mais que ternura És minha verdade És a paixão que me faz renascer Venha amor Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e também tua paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e troca do meu coração Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e também tua paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo em troca do meu coração Me dá um beijo que eu te dou o mundo inteiro O arco-íris, as estrelas, o céu e o mar A minha vida, o meu amor Um sonho lindo que o teu coração sonhou A minha vida, o meu amor Um sonho lindo que o teu coração sonhou Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e também tua paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo em troca do meu coração Me dá um beijo para acabar com a tristeza Mandar embora a solidão e a saudade Do meu sorriso, do meu olhar Porque eu juro para sempre te vou amar Do meu sorriso, do meu olhar Porque eu juro para sempre te vou amar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e também tua paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo em troca do meu coração Dá um beijo e faz de mim o que quiseres Por esse amor aguento tudo o que vier Pago a dobrar, qual for o preço Felicidade mora no teu endereço Felicidade mora no teu endereço Pago a dobrar, qual for o preço Felicidade mora no teu endereço Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo e também tua paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo em troca do meu coração Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo em troca do meu coração Sei, o nosso caso terminou E tudo entre nós mudou Mas não consigo estar sem ti Vou voltar pela nossa paixão E entregar no coração Contigo quero ser feliz Mas eu vou voltar por este amor Eu não te dei valor E agora estou a sofrer Se voltares O sol volta a brilhar A chuva vai parar Eu fico a teus pés O amor vai vencer Desta vez sou eu que te peço Que voltes para mim Desta vez sou eu que te imploro Vem que eu estou aqui Desta vez sou eu que te peço E vou-me entregar Dá-me por favor outra chance Para te amar Para te amar Sei O nosso caso terminou Mas a paixão não acabou Por isso eu quero te encontrar Vou Pedir-te para ficares aqui Não quero estar longe de ti Contigo eu quero ficar Mas eu vou voltar por este amor Eu não te dei valor E agora estou a sofrer Se voltares O sol volta a brilhar A chuva vai parar Eu fico a teus pés O amor vai vencer Desta vez sou eu que te peço Que voltes para mim Desta vez sou eu que te imploro Vem que eu estou aqui Desta vez sou eu que te peço E vou-me entregar Dá-me por favor outra chance Para te amar Se voltares Se voltares O sol volta a brilhar A chuva vai parar Eu fico a teus pés O amor vai vencer Desta vez sou eu que te peço Que voltes para mim Desta vez sou eu que te imploro Bem que eu estou aqui Desta vez sou eu que te peço E vou-me entregar Dá-me por favor outra chance Para te amar Desta vez sou eu que te klimat Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 que amanhã posso casar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 toda a noite a festejar É sempre por ti Eu vou gozar a vida em 24 horas Não quero nem saber se está certo ou errado Eu vou gozar a vida em noites de loucura Conhecer muita gata antes que esteja casado E quase o não casar vai ser toda a noite assim Quer em casa, quer no bar, vai ser sempre um festim O mulherinho está à espera para beber e para dançar Elas querem ficar loucas, eu estou doido para beijar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 que amanhã posso casar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 toda a noite a festejar Eu vou gozar a vida em 24 horas Não quero nem saber se está certo ou errado Eu vou gozar a vida em noites de loucura Conhecer muita gata antes que esteja casado Com Micaela e Steven vai ser toda a noite assim Quer em casa, quer no bar, vai ser sempre um festim O mulherinho está à espera para beber e para dançar Elas querem ficar loucas, eu estou doido para beijar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 que amanhã posso casar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 toda a noite a festejar Ai, é tão bom ser solteiro Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 que amanhã posso casar Hoje vou fazer a despedida de solteiro Ai, 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 toda a noite a festejar Sempre que chega o verão Só penso em voltar para o meu país Passo ano a sonhar Com o sol e o mar do meu paraíso Adoro, traz os montes O minho e o vinho verde Um dia irei voltar Porque só aqui eu quero viver Eu amo Portugal É lindo o meu país Se estou noutro lugar Só penso em voltar Aqui eu sou feliz Eu amo Portugal É lindo o meu país Adoro o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Vou passear em agosto De norte a sul No meu Portugal Conhecer as nossas ilhas Com sua beleza Tão natural Adoro o alentejo Adoro o alentejo E a nossa beira Vou visitar Vou a Fátima Ao santuário Para a Nossa Senhora Me abençoar Eu amo Portugal É lindo o meu país Se estou noutro lugar Só penso em voltar Aqui eu sou feliz Eu amo Portugal É lindo o meu país Adoro o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Eu amo Portugal É lindo o meu país Adoro o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Eu amo Portugal Eu amo Portugal É lindo o meu país Se estou noutro lugar Só penso em voltar Aqui eu sou feliz Eu amo Portugal É lindo o meu país Adoro o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Adoro o sol e o mar Aqui eu vou ficar Para sempre ser feliz Amém Estou noutro lugar E o mar